Boa noite, gente! Boa noite! Vocês estão bem? Que prazer estar aqui, conhecer mais uma parte da nossa família. Eu, há muito tempo que eu não venho em São Paulo, sempre vou mais para essas regiões, mais para o interior. E para mim é um prazer conhecer a nossa casa, a nossa igreja, a nossa família. E estar aqui para mim é uma honra muito grande, principalmente pelo fato de a gente estar aqui para começar o nosso Seminário Teológico Carisma. Começamos as aulas ontem, foi um tempo muito, muito precioso. Foi muito gostoso. Tem aluno do Carisma aqui hoje, gente? Então, gente, se vocês conversarem cinco minutos com esses psicopatas que fizeram a aula ontem, eu acho que você vai querer fazer sua matrícula hoje. Mas eu não sei se vai ter mais vagas. Talvez ainda tenha, né, Pastor Bruno? Pela manhã ainda tem vaga no Carisma. Você ainda consegue fazer sua matrícula. E para mim vai ser um prazer poder te dar aula, poder te servir, poder abençoar a sua vida. E como igreja, eu me sinto muito honrado de estar aqui. Muito obrigado aos pastores pela confiança. Que eu honre a confiança de vocês nessa noite em nome de Jesus. E que eu fale poucas heresias. Amém. Aleluia. Prometo que vou falar bem pouquinho, tá, gente? Assim, pouca heresia. Tempo, não. Aleluia. A gente vai acabar até meia-noite, tá tudo certo? A gente consegue. Quem tá aqui comigo diz amém? Amém. Nós estamos em São Paulo. Se eu falasse isso hoje no Rio de Janeiro, eu era um homem morto. Porque 9 metros é o jogo do Flamengo, né? Então, ontem o Palmeiras já deu sorte. E hoje a gente tem que orar pra acontecer um milagre naquele Maracanã em nome de Jesus. Mas, né, vocês estão rindo porque tá rindo da desgraça dos outros ou tá concordando comigo? Mas vamos pregar porque eu tenho pouco tempo. Pra pregar, né, na verdade, eu quero usar o máximo de tempo que eu tenho, que eu quero ser benço pra sua vida. Atos capítulo 20. Abra comigo. Atos capítulo de número 20. Quero trazer uma mensagem que vai edificar a sua vida. Trago um abraço do meu pastor Filipe Valadão, pastora Mariana. Eles estão descansando um pouco, viajando. E eles amam isso aqui, eles amam o Bruno, todos vocês, o pastor Marcelo, só o profeta aqui. É um tempo extraordinário da parte de Deus. E vamos lá. Atos 20. Eu penso muito melhor pregando do que falando. Atos 20, versículo 7. Nós podemos ler todos juntos? Amém? Presta atenção nesse texto. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para repartir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. E continuou falando até a meia-noite. Se você pensa que a gente prega há muito tempo, escuta Paulo. Porque Paulo começou a pregar no início da tarde e deu meia-noite e Paulo ainda estava pregando. E aí o texto vai dizer assim, havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. E um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. E quando o levantaram, estava morto. E Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Então, subiu novamente, partiu o pão e comeu. E depois, virou vigília. Porque ele começou a falar e só terminou de manhã. Amém? Glória a Deus. Quantos estão prontos para esse culto virar uma vigília? É a hora que você tem que falar assim, ó. Se alguém ressuscitar, a gente aceita, amém? Então, como não tem nenhum morto hoje aqui, né? Aleluia. Vamos lá. Tem alguns, né? Que Deus vai pegar hoje, aleluia. Vamos lá. Gente, prestação. Esse texto, ele é um texto muito, muito, muito extraordinário. E às vezes é muito importante para nós conseguirmos entender a Bíblia de acordo com a Bíblia. Sabemos que a melhor forma de a gente interpretar a palavra é pela própria palavra de Deus. A melhor forma que nós temos de entender os textos da Bíblia é olhando para a mesma palavra. E o texto, ele é muito básico. O texto que lemos, ele é muito simples, ele é muito pontual. Paulo está numa casa, no terceiro andar, pregando. Enquanto Paulo está pregando, a pregação se torna longa. E então o Eute com o garoto, que estava jovem, que estava na janela, adormeceu, caiu e morreu. Paulo, ele para o culto, ele vai lá embaixo, ora pelo... Melhor, pega o menino, abraça o menino, o menino ressuscita. Paulo pega aquele garoto, leva de volta para o culto e o culto vai até pela manhã. Então nós vemos aqui um acontecimento. Nós temos palavra, nós temos pregação, nós temos comunhão, nós temos relacionamento, nós temos um ministro, nós temos um povo, nós temos um garoto que está adormecendo e dorme. Nós vemos um garoto que está morrendo, nós vemos um Paulo que ressuscita esse garoto. E nós vimos Deus fazendo algo sobrenatural naquele culto. Na verdade, eu quero que você entenda esse texto à luz de outros textos. Eu queria um pouco ensinar para vocês no início, mas eu quero, durante o meu ensino, entrar num ambiente de pregação. E eu tenho certeza que Deus vai sacudir a tua vida nessa noite. Quem crê diz amém. Então, pode preparar o teu coração, porque eu acho que Deus vai falar contigo. E para a gente entender um pouco melhor do texto, e para te inserir nele, a gente tem que entender um outro texto. João 14, 6, é um texto muito conhecido. Coloca aqui, por favor. João 14, 6, a Bíblia vai falar assim. Respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu vou contar até três e quero ver toda a igreja lendo esse texto. Um, dois, três. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Três homens aqui para me ajudar a pregar. Vem. Corre, vaso. Não cai, não. Meu Deus. Vem. Fica aqui. Vai mais para trás e fica assim, afastado um do outro. Aí. Pronto. Não pode vir mais para perto, vaso. Dei de ser exagerado. Aí. Está bom aqui. Está bom aqui. Está bom aqui. Olha aqui. Tomé, depois de um discurso maravilhoso de Jesus, a respeito do seu momento final, Tomé pergunta, então mostra-nos o caminho, mostra-nos o Pai. E Jesus dá essa resposta para Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus, ele está dizendo que ele é esse ambiente. Porém, quando nós lemos esse texto de uma forma pretenciosa ou despretenciosa, nós vamos entender esse texto de uma forma muito simples e aplicável, que é verdadeiro. Ele é o caminho. Ele não é um caminho. Ele é o caminho. Porque se a Bíblia dissesse que Jesus fosse um caminho, ele estaria te dizendo que você tem a possibilidade de escolher outros caminhos. Mas quando ele diz que ele é o caminho, ele está dizendo, não existe outro, eu sou o único caminho. Não existe rota, não existe outro trajeto, não existe outro desvio, não existe um atalho. Se você quer ser pleno, se você quer ter vida, se você quer viver restauração, se você quer ter plenitude de vida, se você quer viver uma vida excelente, se você quer desfrutar de tudo que eu tenho para a sua vida. Então, entenda, não existem caminhos, eu sou o caminho. Ele diz, eu sou a verdade. Porque se ele dissesse, eu sou uma verdade, no mundo relativo que nós vivemos hoje, as pessoas iriam dizer o seguinte, mas cada um tem uma verdade, Jesus é uma delas. Não. Jesus não é uma das verdades, ele é a única verdade. Não existe nenhum outro ambiente fiel, de fidelidade de verdade que não seja Jesus. As pessoas podem entender coisas como querem entender, porém, nem tudo que elas entendem são verdades a respeito de Deus para a vida delas. Porque não existe outra verdade, não existe outra palavra, não existe outro ambiente, aonde a verdade de Deus é estabelecida para vivermos essas realidades. Que não seja Jesus, porque ele não é uma, ele é a verdade. Da mesma forma, ele não tem uma vidinha para você, ele é a própria vida. Ele é a vida, a vida do tipo de Deus, a zoe. E na vida de Jesus há realidades. Quando nós olhamos a Bíblia, ele vai dizer que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida em abundância. A Bíblia diz que Deus enviou o seu filho ao mundo para que todo aquele que nele cresse não morresse, mas tivesse vida eterna. Não é uma vida, é a vida. Porque a vida, zoe, vida do tipo de Deus é o que Jesus oferece. E nessa vida do tipo de Deus, ele está te oferecendo salvação, mas ele está te oferecendo proteção, mas ele está te oferecendo unção, mas ele está te oferecendo autoridade, mas ele está te oferecendo domínio, ele está te oferecendo capacidade para reinar e governar de acordo com o Espírito, ele está te garantindo cura, ele está te garantindo restauração, ele está te garantindo reinovo, ele está te garantindo libertação, porque na vida dele, tudo isso está disponível para aquele que a recebe. Então, quando Jesus fala, eu sou a vida, ele não está dizendo uma, ele é a. Então, ninguém chega ao Pai, se não entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entender isso é o princípio básico para nós vivermos essa realidade. Porém, Jesus não está falando de algo que ninguém sabe o que ele está falando. Jesus não está falando de algo solto. Jesus não está falando de algo isolado. Jesus não está falando de uma realidade onde as pessoas não estavam entendendo, não. Quando Jesus fala isso, todo mundo está entendendo o que Jesus está dizendo. Por quê? Porque Jesus está se comparando a algo. Fala assim comigo, Jesus está se comparando a algo. O que Jesus está se comparando, pastor Simples? Jesus está se comparando ao tabernáculo. O tabernáculo que foi estabelecido lá no deserto, quando Deus chama Moisés no monte e fala, vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa, você vai descer e vai fazer exatamente aquilo que eu te mostrei. Então, Jesus, ele, por que ele vai se comparar ao tabernáculo? Porque ele já havia falado isso. João 1, 14, a Bíblia fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou no original grego significa, e o verbo se fez carne e tabernáculo, tabernáculo-se entre nós. Traduzindo, o verbo se fez carne e se fez um tabernáculo no nosso meio. Então, Jesus está dizendo, eu sou o tabernáculo. Mas por que, pastor? Não sei se você se lembra, mas quando Deus faz o tabernáculo lá no Velho Testamento, Deus divide o tabernáculo em três partes. Átrio, lugar santo e santo dos santos. Repete comigo, átrio, lugar santo e santo dos santos. Então, uma vez por ano, no Velho Testamento, Deus levantou um homem chamado sumo sacerdote, com essa função. Para uma vez por ano, ele chegar no santo dos santos e oferecer um sacrifício ao Senhor. Então, ele pegava o animal, ele passava pelo ato, ele passava pelo lugar santo, e ele chegava no santo dos santos, oferecia o sacrifício. E aqui, a glória de Deus se manifestava. Aqui, a presença de Deus se manifestava. E aquele sacerdote voltava ao átrio e mostrava para as pessoas as suas mãos molhadas de sangue, dizendo, o sacrifício foi aceito, viveremos um tempo extraordinário. A questão é que, para o judeu, o tabernáculo, em três partes, era dividido por três véus. E cada véu tinha um nome para o judeu. E, pire você ou não, porque eu fico desesperado quando eu entendo isso. Porque Jesus, ele não está simplesmente falando algo solto, ele está amarrando algo que Deus já havia estabelecido. Então, o sacerdote, no Velho Testamento, para ele entrar no átrio, ele passava por um véu, que se chamava Caminho. Então, o sacerdote, ele tinha que passar por outro véu para chegar no lugar santo. E esse outro véu se chamava Verdade. E o último véu, que dava acesso ao sacerdote, ao santo dos santos, se chamava Vida. Então, o sumo sacerdote, lá no Velho Testamento, para ele chegar lá no lugar da glória, no lugar da presença, ele deveria passar pelo caminho átrio. Verdade, lugar santo, Vida. E ele chegava no santo dos santos e desfrutava da glória de Deus. Quando Tomé pergunta, mas Jesus, qual que é o caminho? Jesus fala, vocês sabem o caminho, vocês conhecem o caminho, vocês sabem o que existia no tabernáculo. Porque, assim como o sumo sacerdote atravessava o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, para chegar no lugar da presença, não existe outro lugar que não seja eu. Porque eu sou o caminho átrio, eu sou a verdade, o lugar santo e eu sou a Vida. Santo dos santos, se você quer chegar até o Pai, vem a mim. Jesus, ele nunca falou nada solto na palavra, tudo está amarrado. Porque todas as realidades do Velho Testamento se cumprem nele. É por isso que Paulo fala em Efésios que tudo tem o poder de se convergir em Jesus. Mas fica tranquilo que isso aqui é só para você entender a minha pregação. Que eu vou começar a pregar em cinco minutos. Quem está aqui comigo diz amém? Então deixa eu terminar a minha introdução para começar a pregar, amém? Então, você já percebeu que Jesus se compara ao tabernáculo? E Jesus diz que ele é dividido em três partes. Caminho, verdade e vida, átrio, lugar santo e santo dos santos. Isso aqui me lembra de Deus, porque Deus é trino. Deus é Deus, mas ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Deus, ele é trino. Jesus se apresenta como ser trino. O tabernáculo que apontava para Jesus era um ser trino. E quando Deus criou o homem? Deus faz ao homem a sua imagem e sua semelhança. Então, a Bíblia fala em Gênesis 1.27 que Deus criou o homem, Espírito, a sua imagem e semelhança. Gênesis 2.7, Deus formou o homem do pó da terra. E em Gênesis 2.7, Deus soprou na narina do homem o fôlego de vida, o Espírito. Então, o Espírito vem, entra no corpo, e quando o Espírito entra no corpo, o homem passa a ser uma alma vivente. Então, agora, o homem, ele é um Espírito, ele tem uma alma e habita em um corpo. Fala-se comigo, o homem é um Espírito, possui uma alma e habita no corpo. E habita no corpo. Pastor, o que isso quer dizer? Simples. Você é um ser só. Mas o seu ser é dividido em três etapas. O corpo, ele pode ser comparado ao átrio. Porque é a parte externa. É a parte onde todo mundo tem acesso. O corpo me dá acesso às realidades físicas. O corpo me dá acesso a estar nesse mundo, a estar nessa terra. Porque o corpo foi o instrumento que Deus me deu para estar aqui na terra e viver como ser natural. Logo, Deus não só me fez ser corpo e carne. Deus também me fez ser alma. E na alma nós temos sentimentos. Na alma nós temos pensamentos. Na alma nós temos lembranças. Na alma nós temos emoções. Tudo está na alma. Você já percebeu que tudo que você vive, a tua alma guarda? Porque a tua alma, ela é como uma esponja. Tudo que chega nela, ela absorve. Palavras positivas, ela vai absorver. Palavras negativas, ela vai absorver. Palavras de bênção, ela vai absorver. Palavras de maldição, ela vai absorver. Realidades ao seu redor, ela vai absorver. O que ela está vendo, vai absorver. Porque tudo que a alma tem acesso, ela absorve. Quem está aqui comigo diz amém. Então a alma do homem é o lugar onde tudo está guardado. As tuas frustrações. Os seus desesperos. As humilhações. Na alma do homem é onde estão guardados os teus sentimentos mais ocultos. Que muitas vezes você não quer liberar para ninguém. E talvez por isso você ainda não conseguiu ser curado. Porque Deus não cura nada que está em oculto. Deus só cura aquilo que está na luz. Então na minha alma é onde tudo isso é guardado. Então pessoas que não avançam de jeito nenhum porque ouviram palavras de maldição. Você não presta. Você não tem valor. Você é uma desgraça na minha vida. Você não era para ter nascido. Você foi um acidente. Quando as pessoas ouvem esse tipo de coisa, a alma absorve. E a alma te dá uma informação. De fato você não presta. De fato você não tem valor. E quando você vai viver. Quando você vai tentar romper. Você não consegue. Por quê? A tua alma está determinando o teu ritmo de vida. Você não presta. Você não tem valor. Não adianta avançar. E o que acontece com você? Você está paralisado. Porque você está vivendo com base no que a tua alma está determinando. Mas aqui só tem um detalhe. Que detalhe? Porque Deus não te chamou para viver com base na tua alma. Deus não te chamou para viver com base em sentimentos. Deus não te chamou para viver com base em emoções. Deus te chamou para viver com base no espírito. Porque Deus não criou o homem para ser emocional. Deus criou o homem para ser espiritual. Aplaudem-se. E o que isso quer dizer? É porque o tempo todo a tua alma vai estar contigo. E o tempo todo a tua alma vai te lembrar dos teus desesperos. O tempo todo a tua alma vai te lembrar de tuas rejeições. O tempo todo a tua alma vai tentar te paralisar pelas palavras de maldição que você ouviu. Mas, irmão, eu vim aqui hoje para te falar uma questão e uma coisa só. Se você entender, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Ei, não se importe com o que disseram sobre você. Não se importe com o que determinaram a seu respeito. Você não é o que dizem. Você não é o que falam. Você não é o que pensam. Você é o que Deus diz a seu respeito. Você é o que Deus pensa a seu respeito. E você vai viver, sim, tudo o que Deus disse que você vai viver. Porque a tua alma está dizendo. Você não presta. Mas Deus está falando do teu espírito. Eu te desejo porque você é o meu melhor. A tua alma pode estar te dando informação. Ei, você é um rejeitado. Mas Deus está falando do teu espírito. Ei, eu te aceito. Você é meu filho. Você é filho amado. A tua alma pode estar dizendo. Eu não tenho valor. Aí Jesus chega para você no seu espírito e fala. Ei, você tem muito valor. Porque eu morri naquela cruz por amor a você. A questão é que. Para cada palavra que tua alma ouve. Existem mil palavras de Deus para o teu espírito. Então, entenda. Deus não te chamou para ser emocional. Porque você não é alma. Deus te chamou para ser espiritual. Porque você é um espírito. Vamos aplaudir aqui esses homens. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, diz amém. Então, agora eu vou começar a pregar. Porque nos últimos dias, essa pregação surgiu de uma conversa com o pastor Filipe. Ele nos chamou os pastores e falou o seguinte. Como que vocês estão? Estamos bem? Ele não. Como que estão vocês emocionalmente falando? Porque ele falou o seguinte. Se vocês não estiverem bem emocionalmente, vocês não vão conseguir ir para lugar nenhum. Eu falei assim. Uau. É verdade. Porque todo homem que é guiado pelas emoções, eles fecham os olhos para as realidades espirituais. Porque a emoção vai ditar. Enquanto as realidades que Deus está fazendo, você nunca vai conseguir enxergar. E Deus, ele não nos chamou para viver com base nas realidades da alma. Deus não nos chamou para viver com base em sentimentos. Os sentimentos, eles são traiçoeiros. Os sentimentos, eles nos traem. Não dá para nós vivermos uma vida com Deus com base no que pensamos. Não dá para você viver a sua vida com base nesses sentimentos que você carrega. Com base nas frustrações que você carrega. Com base nas dores que você carrega. Com base no ódio que você carrega de pessoas que te humilharam, de pessoas que te traíram, de pessoas que te jogaram no chão, de pessoas que te usaram. Não adianta você, meu irmão. Talvez você seja um visitante aqui hoje. Pastor, não sou crente. Deixa eu te dizer um segredo. Não importa se você é crente, se você é macumbeiro, se você é espírito. Não importa o que você é. Se você viver a sua vida baseada em emoções, ela vai te destruir. Porque Deus não te chamou para viver com base em emoções. Emoções são traiçoeiras. A Bíblia diz que nós não vivemos por aquilo que sentimos. Nós não vivemos por aquilo que vemos. Mas nós vivemos por aquilo que cremos. O que aconteceu com você, aconteceu, ficou no passado. Mas creia que tudo que Deus disse a seu respeito vai acontecer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso Ele vai dizer e não fará? Ou vai prometer e não vai cumprir? Deus não está brincando com você, irmão. Ele está trabalhando ao teu favor. Mas enquanto você não entender isso, você nunca vai desfrutar do que Deus tem feito na tua direção. Porque o problema não está em Deus. O problema está em nós que desequilibrados vivemos nas nossas emoções. É por isso que se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, eu diria que essa mensagem se chama Aprenda a Equilibrar as Suas Emoções. Tem cliente aqui comigo hoje? Tem alguém aqui me entendendo e diz amém? Porque é assim. Nós temos que tomar cuidado. Nós somos muito emocionais. Sentimentais. Vou te dar um exemplo. Rápido. Porque eu tenho que ir para iótico. Não esqueci de iótico não. Calma. Vou chegar lá. Um exemplo. Tem crente que é assim, pastor Bruno. Rapaz, o culto está forte. É manto. Não posso nem falar no nome do homem que já estou arrepiado. Por que você está arrepiado, irmão? Rapaz, foi muito, foi forte, foi forte. Arrepiei o culto todinho. Aí o povo fala assim, mas qual foi o texto? Rapaz, não sei. Só sei que foi forte. Ele está determinando a presença de Deus no que ele sentiu. Porque onde que está na Bíblia que um arrepio é um lugar que Deus determinou que a presença dele está ou não. E no dia que não tiver o arrepio, Deus não está lá não? Me diz quantos arrepios Daniel sentiu na cova dos leões. Me diz quantos arrepios José teve dentro daquela prisão. Mas posso dizer uma coisa? Deus estava com eles o tempo todo. Isso quer dizer que você não pode medir a presença de Deus por sentimentos. O que você sente não pode determinar a presença dele. Porque você pode estar passando a pior fase da sua vida. Você pode estar vivendo como se ele nunca estivesse perto de você. Talvez seja o lugar onde ele mais tempo ficou sem falar com você. E você olha para os quatro cantos e fala quando eu mais preciso do Senhor o Senhor desaparece. Fala comigo. Eu não sinto arrepio eu não sinto uma vontade de chorar eu não sinto mais nada. Faz alguma coisa. E Deus está o quê? Quieto. Vamos lembrar de Bíblia? A Bíblia fala que o último profeta a ser levantado no Velho Testamento Malaquias ele quando levanta e cala-se logo no final a Bíblia fala de um período intertestamentário de 400 anos onde Deus continuou na terra mais calado. 400 anos gerações passaram e ninguém ouviu Deus. E quando Deus quebrou o silêncio com o último profeta da Velha Aliança João Batista dizendo se arrependam porque o reino dos céus está chegando. E quando todos ficavam na expectativa de um rei quem que chegou? Jesus. O maior plano de toda a história o maior plano de todos os tempos aquele que viria para resgatar toda a humanidade do pecado das garras de Satanás e das trevas e aí você me fala mas pastor o que isso quer dizer? É que às vezes o fato de você não sentir e não perceber Deus quer dizer que ele está preparando o maior plano dele para a tua história. irmão, Deus não está brincando de ser Deus Deus é Deus Ele está no controle calma mas para de ser emocional Deus me abandonou Deus não liga mais para mim Ele não me ama não te ama e eu estou fazendo o que aqui? Pastor Bruno está fazendo o que aqui? A Lagoinha está fazendo o que aqui? Querendo criar um império? Estamos aqui por sua causa mas pastor o senhor nem me conhece é por isso mesmo que nós chamamos porque o amor do tipo de Deus não precisa ter um relacionamento íntimo entre você e eu o amor do tipo de Deus é eu olhar para você sem nunca ter te visto e dizer eu vou abrir mão de tudo para te amar para te resgatar para te restaurar porque eu estou aqui por você abençoado e aí dentro da igreja fica esse cambado de gente emocional ah, mas esse povo é muita falsidade ah, mas esse povo é muita conversinha esse negócio de lugar de novo começo é tudo fachada é fachada não isso aqui é verdade isso aqui é vida é a essência dessa igreja porque nós não somos emocionais nós somos espirituais quem está aqui comigo diz amém amém para de querer determinar as coisas por suas emoções ah, eu estou frustrado então a tua frustração com alguém vai determinar que Deus não vai fazer mais nada na vida de ninguém o homem segundo o coração de Deus foi o cara que matou o outro para poder pegar a mulher dela quem que é o homem segundo o coração de Deus é Davi que viu a mulher e falou assim eita Jesus Cristo e falou assim eu quero ela é casada Davi e o marido está na guerra bota ele na linha de frente que ele vai tomar uma espadada e eu vou estar aqui livre, leve e solto e Davi ele olha melhor ele é olhado por Deus ele é visto por Deus Deus fala assim homem segundo meu coração porque homem segundo o coração de Deus não é alguém que não erra homem segundo o coração de Deus é aquele que está sempre pronto a se arrepender porque ninguém aqui é perfeito se você passar uma semana comigo você desvia dependendo da tarde pode até ser que num dia mesmo não seja guiado pelas suas emoções ela só vai te destruir e nós temos que entender isso porque o que está acontecendo com o Eutico é basicamente isso como assim pastor olha o texto de Eutico olha o texto que Deus está que nós lemos vai aqui fica com o teclado comigo vem é música de emoção para os irmãos chorarem se eles não chorarem a culpa é tua tá nota menor porque a menor é melancólica não é os irmãos gostam da emoção então vamos emocionar eles deixa eu beber água depois dessa cadê Eutico vem aqui Eutico vem fica aqui numa posição que todo mundo vai te ver morrendo fica em pé pode ficar em pé calma ainda não dorme não calma no início do culto tá tudo lindo é só depois vai se ligando aqui nos mistérios que a gente vai fazer um teatro maravilhoso olha o texto pastor sinceramente eu quero saber aonde que eu te contar nisso tudo que você tá falando a Bíblia diz no texto de Atos que Deus levanta Paulo e Paulo dentro de uma casa no terceiro andar ele tá pregando a palavra e dentro dessa casa Paulo está ministrando a palavra tá tendo comunhão relacionamento intimidade Eutico está na janela sim ou não Eutico está na janela o que que é a janela é o ambiente que está no meio de dentro e de fora porque quando ele dorme e cai ele cai do lado de fora três lugares átrio lugar santo e santo dos santos corpo alma e espírito aonde Paulo estava era o lugar onde o espírito se movia era a parte dos espirituais o lado de fora é a parte do carnal tá todo mundo lá tá todo mundo vivendo como quer é um ambiente que todo mundo pode entrar e quem tá no meio é aquele que tem acesso ao que é do espírito e aquele que tem acesso ao que é da carne e na formação do homem o que intermedia carne e espírito é a alma perceba que as características citadas no texto Eutico é a característica de alguém que é almático de alguém que está discernindo tudo pela emoção dele pelo sentimento porque Eutico começou a dormir mas peraí ainda que o discurso fosse longo quem aqui já assistiu filme ruim diz amém quem já dormiu vendo filme ruim diz amém por que que você dorme vendo um filme ruim porque quando você percebe que aquilo que está sendo falado não te atrai você desvaloriza e quando você desvaloriza a tua alma assume o controle dizendo se isso não tem valor pra você então se esquece disso e automaticamente você dorme agora quem já assistiu um filme muito bom com sono e não dormiu diz amém por que porque quando você gosta quando você está recebendo você vai lutar contra a tua alma você vai lutar contra o que você está sentindo porque o sono está tentando te dominar mas aquilo te atrai tanto que você vai vencer o sono o que acontece com Eutico é exatamente isso Eutico ele está no meio do caminho Eutico olha pra direita e ele vê Deus se movendo mas Eutico olha pra esquerda e vê todos vivendo de uma forma normal Eutico olha pra direita e vê a palavra sendo ministrada mas Eutico olha pro lado esquerdo e o que é que tem do lado esquerdo os pecados os prazeres os desejos Eutico olha pra direita e vê o Espírito se movendo pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo ele sente o arrepio ele até sente a presença mas quando ele olha pro outro lado ele percebe um ambiente extremamente carnal e pecaminoso a questão é que Deus sempre anunciou que estar no meio não é um ambiente natural da parte de Deus por que? Romanos capítulo de número 12 versículo 2 bota aqui no telão pra gente ler Romanos 12,2 a Bíblia vai dizer não se amoldem ao padrão desse mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa agradável e perfeita vontade de Deus se você não aprender a renovar a sua mente o intermediário você jamais vai desfrutar da perfeita vontade de Deus porque se a tua mente continuar determinando a tua vida você nunca vai viver o que Deus tem pra você por que pastor simples? porque Deus não nos chamou pra andarmos nesse ambiente é só você ler comigo Romanos 8 versículos 8 e 9 coloca aqui Romanos 8 versículos 8 e 9 aleluia aleluia quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus entretanto vocês não estão sobre o domínio da carne mas do Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em vocês e se alguém não tem o Espírito de Cristo ele não pertence a Cristo 1 Coríntios coloca aqui comigo 1 Coríntios capítulo de número 2 versículo 14 a Bíblia fala quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las porque as coisas do Espírito são discernidas nada que Deus tem para a sua vida você pode discernir na alma nada do que você vai viver em Deus ou que você vai viver na sua vida você tem que entender na alma a alma é um lugar perigoso a alma é um lugar que está entre carne e entre espírito a alma é o intermediário ela sofre influência do espírito mas ela sofre influência da carne e se você não for espiritual para dizer para a tua alma aquieta-te ó minha alma você nunca vai desfrutar dos benefícios que Deus tem para você na vida do Espírito aleluia aleluia fica aqui comigo Eutico Eutico está do jeito que Deus revela em um dos estados da igreja no Apocalipse quando a Bíblia fala quem dera você fosse quente ou frio mas porque você é morno eu vou te vomitar porque estar no meio para Deus é a mesma coisa de estar fora estar no meio para Deus é a mesma coisa de estar lá porque aquele que é emocionalmente desequilibrado quando cai ele não cai do lado de dentro ele sempre cai do lado de fora e pessoas que estão mortas eles não têm a capacidade de gritar por socorro porque morto não grita as pessoas que caíram do lado de fora elas não têm a capacidade de pedir por ajuda se frustrou com sua mãe foi abusado pelo seu tio foi abusado por parentes e marcas foram entrando e marcas foram entrando e por mais que Deus falasse eu te amo por mais que Deus falasse ei não faça isso com sua vida eu tenho o melhor para você você nunca teve a capacidade de entender a voz de Deus porque tudo você queria trazer para a vida na alma silêncio é esse então presta atenção Paulo está pregando e eu te escutar no meio espírito e carne espírito e carne santo dos santos e átrio santo dos santos e átrio ele não se decide e quando ele percebe a fragilidade o sono vai tomando conta de Eutico o sono vai tomando conta de Eutico o sono vai tomando conta de Eutico ele vai ficando sonolento sonolento e durante a pregação Eutico cai e morre caiu direitinho a última vez que eu preguei eu tive que pedir para Eutico morrer três vezes de que caiu errado agora aqui é o X da questão o que aconteceu com esse homem emocionalmente destruído morreu está morto está morto e agora com esse homem morto está tendo um culto as pessoas estão aqui no lugar do espírito as pessoas estão aqui no ambiente da palavra e quem está morto caiu do lado de fora irmão esse texto ele é muito muito violento porque ele está lá mergulhado nas decepções mergulhado nas frustrações ele está lá mergulhado nos sentimentos que estão destruindo a vida dele porque a alma falou mais forte do que as realidades do espírito mas vamos entender o que Paulo faz Paulo para tudo e vai atrás de Eutico o diabo de vez em quando quer ensinar a gente a ser igreja sabe como que o diabo quer ensinar a gente para ser igreja digamos que aqui nós somos a parte do espírito Eutico caiu da janela está lá na carne aí o diabo ensinou a gente a ser igreja assim ó vocês viram Eutico gente caiu a gente precisa orar por ele coitado eu até gostava dele meu coração dói tanto mas vamos orar por Eutico talvez ele viveu as coisas lá o desejo do pecado foi mais forte para ele ele tinha uns complexos lá com ele algumas coisas que os pais falaram na infância dele deve ter sido por isso vamos orar aí toda reunião de crente tem um profeta ou que se acha profeta que é o que fala assim ah mas isso aí já estava na cara disso eu já sabia ué não prestava atenção em um conto ficava só ali na porta vendo os carros passar aí ficava do lado de lá olhando para um lado olhando para o outro olhando para o outro como que sem receber a palavra vai ser crente não faz carisma ele nunca quis aí é óbvio que vai cair mas vamos fazer o que vamos orar por ele isso aqui é o diabo ensinando a gente a ser crente porque você não vê Deus fazendo isso nunca porque irmão para condenar já basta o diabo ele não precisa de você para condenar mais ninguém porque o papel da igreja não é condenar o papel da igreja é fazer o que Paulo fez e aprenda hoje como que você precisa agir quando Paulo percebe que Eutico cai Paulo se levanta Paulo fala esperem aqui e Paulo sai do santo dos santos atravessa o lugar santo e chega no ato ele sai do lugar do espírito ele passa pelo ambiente da alma e chega no lugar da carne e encontra Eutico e quando Paulo encontra Eutico Eutico está morto Paulo não fica assim em nome de Jesus ressuscita Paulo não fica assim em nome de Jesus seja restaurado agora porque pessoas que são derrubadas por causa de suas emoções não precisam por um grito de ressurreição não precisam pelo teu grito de fé as pessoas precisam do que Paulo fez a Bíblia diz que quando Paulo enxerga Eutico morto Paulo não grita Paulo não declara Paulo não fala em nome de Jesus Paulo ele não faz aquela oração pentecostal o que é que Paulo faz? se inclina sobre o rapaz e está todo mundo dizendo está morto e Paulo está quieto está todo mundo está morto e Paulo só faz uma coisa enquanto está todo mundo dizendo está morto Paulo grita não ele não está morto ele está vivo porque pessoas que estão mortas elas não precisam da tua condenação pessoas que estão destruídas elas não precisam do teu grito de fé hipócrita as pessoas que estão mortas só precisam de um abraço de alguém que diz eu te amo eu estou contigo eu não vou te abandonar Eutico eu não vou te deixar aqui sozinho Eutico eu não me importo qual motivo que te derrubou eu não me importo o que disseram a seu respeito mas Eutico eu te amo Eutico você é amado Eutico você tem propósito eu não vou abrir mão de você Eutico talvez Eutico disseram pra você que você não tinha valor talvez Eutico disseram pra você que você não é amado talvez as palavras que lançaram contra você foram duras demais mas eu não estou aqui pra te condenar esse não é o meu papel Eutico eu estou aqui pra te dizer independente das tuas dores independente das circunstâncias independente do que você está vivendo eu estou aqui pra te dizer no que depender de mim você não fica morto você vai viver e o que é que Paulo fala quando Paulo abraça Eutico Eutico vive irmãos tem muita gente que não está precisando de um sermão tem muita gente que está precisando do teu abraço tem muita gente que não está precisando do teu olhar de condenação eles só precisam entender o amor que eles nunca tiveram talvez você que está aqui hoje você questionou tantas coisas por que você não avança por que você não cresce por que você não rompe é porque não adianta esconder as suas emoções porque elas sempre vão aparecer emoções não existem para serem escondidas emoções existem para serem tratadas e quando Paulo abraça Eutico Eutico vive então Paulo se levanta com Eutico e aqui é a melhor parte porque Paulo ele se levanta com Eutico no lugar da carne onde Eutico estava morto só que Paulo não olha para Eutico e fala assim pô safado demais cara como que você permite que isso tudo dá lugar para o diabo mano não toma vergonha nessa cara um ano de banco tá porque não dá não dá não dá desse jeito você está muito carnal volta se conserta toma jeito Paulo não faz isso Paulo abraça Eutico enquanto todos estão vendo o milagre Paulo faz um trajeto com Eutico qual que é o trajeto você está aqui na carne eu estou contigo nós vamos caminhar segura tá vendo isso aqui Eutico isso aqui foi o que te derrubou é o meio é o momento onde as emoções de vez em quando vão te pegar mas você não vai fazer esse trajeto sozinho eu estou contigo o dia que a tua emoção gritar você não vai cair porque eu te seguro então nós vamos atravessar juntos todas as suas barreiras emocionais não que eu vou te dar algo que você nunca teve mas eu vou te mostrar a palavra de Deus que é capaz de curar a sua alma segura Eutico não é pra entrar no manto agora não é ali na frente e então Paulo entra com Eutico e a Bíblia diz que Paulo traz ele pro lugar aonde todos estavam na comunhão o lugar aonde todos estavam na palavra no partir do pão Paulo não tem um olhar de condenação porque Eutico caiu Paulo não tem um olhar de condenação porque Eutico errou quem nunca errou Paulo tem um olhar de aceitação e de amor dizendo eu te amo Eutico como Deus te ama e como que Deus te ama independente do que você faça eu sempre vou te amar porque eu não vou permitir que você fique na morte e enquanto você não conseguir ficar aqui sozinho eu fico com você sabe por quê? porque você não nasceu pra estar na carne você não nasceu pra estar no campo das suas emoções você nasceu pra viver as realidades do Espírito Eutico você é curado Eutico você é restaurado Eutico você é filho Eutico você é perdoado cara dos teus pecados ele não se lembra mais Eutico ele apagou o teu passado Eutico tudo se fez novo o que passou passou Eutico ele jogou os teus pecados no mar do esquecimento Eutico o olhar dele pra você é um olhar de amor lembra de Pedro Eutico ele errou ele vacilou ele voltou a pescar e quando Jesus deu uma nova chance pra ele Eutico Jesus entregou nas mãos dele aquilo que ele mais tinha de precioso tu me amas apacenta as minhas ovelhas Eutico esse recomeço Eutico não é um recomeço da boca pra fora a oportunidade que eu te dou de viver um novo começo Eutico não é algo que eu falo pra que ele se emocione não um novo começo é um novo começo no padrão de Deus a partir de hoje vamos viver tudo por quê? porque eu te amo cara e eu não vou permitir que você seja tragado de novo pela carne ou pela sua alma a partir de hoje vai viver tudo o que Deus tem pra tua vida eu só quero te dizer uma coisa Eutico talvez você seja Eutico aqui nessa noite talvez você esteja com suas emoções destruídas talvez você entrou aqui hoje sem saber o que fazer talvez essa foi a tua última cartada e sabe o que é que Deus manda te dizer? se você nessa noite é Eutico prazer eu sou Paulo na tua vida eu não vou deixar você morrer se você estiver morto aqui hoje se você já perdeu a esperança de tudo se você já não tem esperança pra nada ei eu não vou deixar você morrer eu não vou deixar você ser destruído ei nós da Lagoinha São Paulo não vamos permitir que você morra nós vamos te amar nós vamos te buscar no mais profundo abismo que você esteja no maior estágio da sua dor no maior estágio do seu sofrimento você não vai ficar só senhor você tem um Deus que te ama você tem um Deus que te deseja você tem um Deus que tem propósito pra você se você acredita nisso fique de pé no seu lugar tchau